Oi, oi, simers! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Not So Berry aqui no nosso canal Denessa Gamer. Estamos aqui, amores, às 2h35 da madrugada de quinta-feira com a nossa Pâmela. Sim, amores, essa é Pâmela. Pâmela, depois que aniversariou, gente, ficou super linda, né? Olhem que linda! Deixa eu ver se ela melhora aí, ó, esse beicinho dela aí, ó. Aê! Ficou super linda! Ela, gente, vocês se recordam, ela tinha o cabelo meio rosado, mas ela sempre quis pintar de rosa, porém, nunca teve coragem de pintar o cabelo. Depois que ela aniversariou, gente, ela resolveu pintar, então ela deixou esse tonzinho aqui, um rosinha bem clarinho. E, gente, como que o tempo fez bem pra nossa Pâmela! A Pâmela ficou linda! Aí vocês devem estar se perguntando, Nessa, o que a Pâmela está fazendo aí às 2h da madrugada? Ela veio aqui dar a notícia pra nossa Rachel, que Bonnie acaba de ter bebê! Na verdade, ela acabou de ir pro hospital pra ter bebê, gente! Tá aqui, ó, toda feliz! A nossa Rachel abraçando a nossa linda Pâmela! Estão as duas felizes, gente! E vejam, gente, como Pâmela ficou bonita! O tempo fez muito bem pra Pâmela, não fez? Eu acho que sim! A nossa Rachel já ia dormir e, de repente, veio essa maravilhosa notícia pra ela de que Bonnie teve. Bebê, então, o que vamos fazer? Vamos, depois, até a casa de Bonnie descobrir se é menino ou menina e de quem é o bebê! Porque Pâmela também não sabe, Pâmela só levou ela até o hospital, deixou ela lá e veio dar notícia pra nossa Rachel. E tem mais alguém aqui, quem é? Ah, quem é? Quem poderia ser? O nosso Jake, nosso marido lindo aqui, que tá todo vermelhinho, apaixonado pela nossa Rachel. Então, amores, daqui a pouquinho vamos até a casa da Bonnie conhecer o bebê dela, tá bom? Como todo mundo aqui tá cansado, é duas horas da manhã, eu vou colocar todo mundo pra dormir e volto com o vídeo pela manhã, pra gente dar continuidade na vida da nossa família. Amores, voltei aqui. A nossa Zoe acordou aqui furiosa, gente, sentindo-se furiosa. E vejam que legal, hoje é o festival da colheita, ou seja, ninguém vai pra escola, hoje ninguém trabalha. Que maravilha, gente! Só a Zoe, tadinha, tô meio assim preocupada com a Zoe, porque a Zoe vive sempre furiosa. Zoe, vem aqui, ó, faz o seguinte... Acalma o gnomo, como sempre, gente, gnomo sempre é acalmado com café. Eu acho isso impressionante. A nossa Rachel acabou de acordar aqui, ó. Ela vai fazer o quê? Vai aqui. Discussão intelectual. Com a Minting. Tá, né? Vamos ver como é que é isso aí. Tá bom. O nosso Jake também, é isso? Vai elogiar a Minting. Por quê? Porque a Minting se comportou à noite? E daqui a pouco, gente, vamos sim adotar um cachorrinho. Como não tem como adotar aqui em The Sims 4, né? Como um The Sims 3 que a gente pega e adota e tal, eu vou ter que fazer aquele velho método, né? De criar um cachorrinho e colocar aqui na família. Tá, mas como eu havia dito a vocês, eu não tô querendo levar um cachorrinho pra geração vermelha, tá? Tô querendo levar um gato, então... A gente pode criar só pra fazer companhia mesmo pra Minting, já faz muito tempo que tá aqui sozinha, pobrezinha. Zoe tá aqui, Zoe. Você fez sua lição de casa, Zoe? Deixa eu ver. A lição de casa de Zoe tá aqui abaixo. Zoe tá com fome. Por que ele vai comer? Não tem nada aqui pra comer, será, gente? Bora ver. Vamos aqui. Não tem, hein? Ah, tem. Pegar as sobras. Tem pegar as sobras, tem alguma coisa pra comer. Lógico que tem. E ela acalmou o gnominho lá? Meu Deus, ela tá com medo desse gnomo, eu acho. Acalmar gnomo, dar café. Dar café pro gnomo. Isso. Depois você dá café pra esse outro aqui. Eles adoram café. Vocês querem acalmar gnomo? Dê café. Esse aqui é chato mesmo. Esse aí, pelo que eu vi, não curtiu muito. Dá cafézinho pra este. Ai, nenhum. Acho que ninguém gostou, foi dela. É, filha. Não tá fácil pra você. E o Rachel, vem aqui, ó. Vamos preparar um café da manhã pra todo mundo? Vamos. Vamos preparar um café da manhã pra todo mundo, que a gente vai lá na casa da... Aqui, ó. Servir café da manhã. Que a gente vai lá na casa da... E daqui a pouquinho. Deixa eu ver se é seguro pra vegetariano, não sei. Mexido de café da manhã. Tá bom. Ovos é seguro pra vegetariano, é, né? Ai, gente, eu não sei. Sou muito leiga disso. Sou muito leiga mesmo. E você tá querendo fazer o quê, meu filho? Tá querendo ainda brincar com pilhas de folhas e tals aqui, ó. Brinca aqui, então. Ele tá querendo. Vou fazer o que ele quer. É brincar, né? Brincar na pilha de folhas. Juntar. Vamos juntar tudo aqui, então. Junta as folhas ali primeiro. Ele tá tomando... Ai, gente. Tadinho, o bichinho tava comendo. Não, continua. Come. Come a salada. Pronto. Gente, zoideceu aqui. Vou pedir pra ela pegar as sobras. Pra gente encher a barriguinha aqui antes da gente fazer uma visita pra Bonnie. Ó. Tá vendo, ó? Vai pegar a sobrinha. Ok. E, gente, eles estão muito apaixonados por a Minty agora. Eu não sei o que é que tá acontecendo. Ela já não tá com fome. Mas ela pode limpar isso aqui. Tá falando o quê com a Minty? Elogiando. Ai, que fofo, gente. O dia que tá aqui comendo com a filha. Vamos conversar um pouquinho com a filha? Alegre o dia dela. Gente, viu uma coisa tão bonita aqui que dá pra fazer com os dois? Como ele é um pai babão, expressar amor, gente. Parece ser muito maravilhoso fazer isso com os dois, eu acho. Vamos expressar o amor. Olha lá, gente. Que bonitinhos. Pai e filha. Coisa mais linda do mundo, né? Vamos aqui também. Mais. Cadê? Peraí. Vamos aqui também, gente. Amigável. Mais. Cantar sobre festival da colheita. O nosso festival da colheita não vai ser 100%, né, gente? Mas tá tudo certo. Não tem problema algum. A gente faz algumas tarefinhas mesmo. Porque, geralmente, meus festivais de colheita sempre são cocôzinho. Mas tá tudo certo. E você vai trocar de roupa pra gente sair. Já vamos sair logo, ó. A Rachel tá aqui na faxina, limpando tudo, organizando a casa pra gente ir bem. O Jake tá aqui cantando. E vamos lá. Vamos trocar de roupa. Troca de traje. E você também, troca de traje pra gente sair, filha. Troca de traje. Cadê? Troca de roupa. Vou colocar nela essa aqui. Ok. Isso mesmo. Troca de roupa. E cadê a nossa Rachel? Rachel tá aqui ainda limpando tudo. Eu, Rachel, tento oferecer alguma coisa pra vocês que não gostaram. Às vezes não estão muito bem com a gente, não, hein, Rachel. Não estão, não. Vamos lá, gente. Eu acho que já deu. Vamos aqui viajar. Né? E vamos viajar com todos. Mintin vai conosco também desta vez. Então, bora à casa da Bonnie. E chegamos aqui, gente. Na casa das nossas amigas, nossas madrinhas, né? E a gente foi recebido. E fomos recebidos por Pamela, que tá aqui. E pela nossa Allen. E, gente, vejam como o tempo também foi favorável pra Allen, gente. A Allen continua com o mesmo cabelo, o mesmo tipo de corte de cabelo que ela sempre fez. Porém, maior, ó. Vejam, cresceu o cabelo dela. E agora ela está usando lentes de contato. E ela tá linda. Linda e maravilhosa. Ela veio aqui receber a gente. Vamos chegar aqui, então. Chamar crianças pra dormir. Mais amigável. Vamos dar um abraço nela aqui. Vamos alegrar o dia dela. E você, filha, vem aqui na Pamela, né? Você não viu a Pamela que você estava dormindo. Ela apareceu lá na madrugada. Vamos alegrar. Alegrar a Pamela. Nossa, o que tá acontecendo? O que ela tá fazendo, gente? Fazendo careta. Vê se tem condições disso. Alegra a Pamela. Coisa de criança. Faz a apresentação amigável. Gente, e Jake e a nossa Rachel andam brigando muito. Eu não sei. Ele anda muito ciumento. Ele tem ciumento até das meninas, gente. Como assim? Crise de ciúmes. Tipo, qual é? Ok. Bom, elas estão falando que Bonnie já chegou. Bonnie chegou hoje de manhãzinha. Agora é 11 horas. Chegou, eram umas 7 horas, tá? Então, vamos lá. Vamos ver onde está Bonnie. Bom, começamos aqui primeiro já com a nossa Bonnie. Bonnie tá aqui treinando, gente. Gente, olha que linda. Ela tá bem aqui, a nossa linda Bonnie, gente. Vou pedir aqui pra ela vir aqui, ó. Vamos vir aqui, amigável. Deixa eu ver se aparece o abraçar. Vamos abraçar a nossa Bonnie, gente. E sim, Bonnie também, né, gente? Mudou o visual. Vejam o quanto Bonnie está bonita depois que teve filha, né? Tá meio infantil, porque tá brincando com brinquedos. Porque, afinal de contas, agora ela é mãe, né, gente? Então, né, ela já tá treinando aqui, mas ela ficou linda, gente. Linda também. A idade também fez muito bem pra ela. Não só pra ela, ela fez muito bem pra todas. Bom, eu quero bater aqui na porta. Temos que bater na porta independente. A gente ter vindo até aqui, assim, tals. Vamos aqui, cadê? Aqui, bater na porta pra gente poder entrar pra conhecer os bebezinhos, o bebezinho da nossa... Da nossa Bonnie, né? Ou a bebezinha. É, não sei. E você, Zoe? Tá conversando aqui, ó. Nossa, a Bonnie... A Zoe, ela é meio doida, gente. Mas a amiga do povo tá adorando. Ela tá aqui, gente, olha. É meio, né? Ela tá aqui, abraçando. Vamos abraçar. Faz parte. E aí, Rachel, vamos entrar? Vamos entrar. Ok. Entramos com a nossa Rachel. Entramos aqui, amores. E já de cara encontramos aqui a nossa Maya. Maya também, gente. Mudou no decorrer desses tempos. Agora ela tá mais barbezinha, eu acho. Linda também. Linda. Vamos vir aqui, ó. Vamos primeiro aqui. Mais amigável. Vamos dar um abraço nela, né? Faz tempo que a gente não vê a Maya. Gente, como ela tá bonita. Ela mudou o corte de cabelo, o jeito de pentear o cabelo. Ficou linda. Vem aqui, mulher, também. Gente, como que ele tá ciumento? O menino é de ciúme doida. Bom, vamos ver agora onde que tá o bebê ou a bebê da nossa Zoe, gente. Vamos fazer assim. Por aqui não está. Vamos subir aqui. Aqui tá ela, gente. Com dois bebês. Peraí. Viu que tá em conjunto. Dois bebês. Você é... Como é que é o nome dessa bebezinha, gente? Não dá pra ver o nome? Não dá. Mas é uma menina. Dá pra ver pela roupa que é menina. E aqui também é menina. Gente, ela teve gêmeas. Sério? Vamos aqui aconchegar. Ah, gente, eu queria saber o nome. Eu queria saber o nome. Olha a Bonnie, gente. A Bonnie é uma ótima mãe. E é uma moreninha. E uma branquinha, gente. E olha que bonitinha. Uma moreninha. E uma branquinha. Ai, que fofura. Você vem aqui, ó. E vamos aqui. Cadê? Aconchegar. Deixa eu ver se agora dá pra descobrir o nome da bebê. Não dá, gente. Eliana. Eliana Redmond. Eliana. É uma menininha mesmo. Vamos ver aqui. Nominho dessa, gente. Não tá dando pra ver. Ainda não. Ah, tá. Angélica. Sim, elas são gêmeas mesmo, gente. É Angélica. Angélica. E Eliana. Ai, que legal, gente. Vamos aqui. Troca a fralda dela. Vocês se lembram como é que é trocar a fralda? Vem aqui você também, ó. Ai, que bonitinha. Vamos aqui, gente. Cadê? Dar mamadeira. Essa aqui é a Eliana. Dar mamadeira. Sacudir de leve. E aconchegar. Vocês, oi. Pode vir aqui, ó. Conversar com a Angélica. Conversar. Agir como bobo. Gente, mas... Gente, mas como que Mint se suja desse jeito? Eu não me conformo, Mint. A gente tava te elogiando agora. Tá se sujando bastante. Querendo arrumar uma companhia pra você. Acho que eu vou arrumar uma gatinha. Não vou deixar ela cruzar, não. Vai ficar muito cachorrinho em casa. Vou arrumar uma cachorrinha mesmo. E o telefone tá tocando da nossa Zoe. Oi, Zoe. Eu ouvi falar muito dos patetas. Sei que você não aceita qualquer pessoa, mas acho que eu seria... Não. Vou negar porque você é adolescente. Não dá por enquanto. Vamos conversar. Então, aqui está, gente. Essa é a Angélica. E essa é a Eliana, gente. Que fofinhas. Vamos trocar a fralda suja. E vamos balançar. Eu acho que ela tá com fome. Vamos dar uma madeira. A pome, ela está vindo, ó. Será que a pome, ela vai cuidar de uma delas? Não. Tipo, tá nem aí. Né? Gente, olha a Zoe. Olha a loucura de Zoe. Amores, me digam nos comentários o que você achou das meninas. Das mudanças das meninas. Gente. Da mudança da nossa Pamela, da nossa Maya, da nossa Ellen. O que vocês acharam? Deixem nos comentários. E a da nossa Bonnie também. Que a nossa Bonnie tá muito gata. Muito linda. Que legal, né, gente? Pelo que eu tô vendo, eles estão muito felizes. Amores, vamos descobrir agora de quem é essas bebezinhas lindas? Eu vou descobrir aqui, tá? Com o MC Comand Center. E eu já falo pra vocês. Amores, acabei de ver quem é o pai das gêmeas. E vocês não vão acreditar. O pai das gêmeas, das filhas de Bonnie, é o Dom Lotário, gente. A Bonnie está namorando o Dom Lotário. E, amores, eu não fiz nada. Ela se relacionou normal, sozinho. Só tive a MC Comand Center, a population, pra fazerem o que quiserem. E as bebezinhas dela são do Dom Lotário. Meu Deus do céu. Tô chocada. Tô passada. Bom, amores, mas faz parte, né? Faz parte, cada um escolhe o que quer. E, de repente, Dom Lotário muda por esta mulher, né? Já deve ter até mudado. Porque eu fiquei sabendo que Bonnie vai se casar em breve. Vai morar com ele em outra casa. Só os dois e as filhinhas. Então, tá tudo certo. Então, é isso, né, amores? É melhor a gente voltar pra casa. Porque temos aí o festival da colheita para continuarmos aqui. Tentarmos concluir. E ainda hoje, teremos que adotar uma companhia pra Mintz. Que como Mintz tá dando um trabalhinho, eu não sei ainda se essa companhia será um cachorrinho pra ela cruzar mesmo. Ou uma cachorrinha só pra fazer companhia. Mas veremos. Então, bora voltar pra casa. Bom, amores, já chegamos em casa. A nossa Rachel já sentou aqui no computador. Porque ela vai adotar um cachorrinho aqui. Jake aqui, ó, não tá se conformando com Mintz fazendo travessuras. E a Zoe não tá conformada com a bagunça. Porém, vai ter mais bagunça aqui em casa. Porque sim, gente. Vamos adotar um cachorrinho. E sim, desses quatro, dá pra adotar um cachorrinho. Vamos vir aqui, ó, em família, grupo, adotar, cão. Vamos adotar um cachorrinho. Porque aqui nada será comprado. Não vamos criar cachorrinho. Vamos adotar. Pra fazer companhia pra Mintz, né, gente? Temos algum da raça dela? Vamos ver. Provavelmente não teremos, né? Provavelmente não. Vamos ver. Guga é um filhote. É uma fêmea castrada. Aí temos tubarão. É um filhote, fêmea e castrada. Sombra. Filhote, macho e castrado. Será que todos são filhotes, gente? Filhote. 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 Adulta. Fêmea. Mas é uma cachorrinha, gente. Manu. Aí temos aqui adulto, macho. Só que ele é castrado. O Madu, gente. Ah, parece ser tão fofinho, mas ele é castrado. Aí temos aqui a Moana, uma adulta fêmea e castrada. Hum. Tô pensando. Ao invés da gente adotar um cachorrinho, né? Já que a nossa, a nossa, já que a nossa minting já não é mais castrada, né? Ela agora consegue ter filhotes. Então, se eu adotar um cachorrinho, ela vai fazer um monte de filhotinhos pela casa. E se a gente adotar pra ela uma amiguinha? Hein? Eu acho que seria legal. Ao invés de a gente adotar um cachorrinho, a gente adotar uma cachorrinha. Eu acho que isso seria bem legal, gente. Ela vai ter uma companhia aqui. E outra, porque ela também já tá, né, gente? Já tá uma idosa. Vocês sabem que ela é idosa, né? Então, eu acho que ela quer adotar uma cachorrinha adulta pra ela fazer uma amizade maravilhosa. Então, será a Manu mesmo. Só pra fazer amizade pra minting. E minting, pelo amor de Deus, deixa eu te dar banho aqui, meu Deus do céu. Vamos aqui, ó. Dar banho e minting. Quem vai dar é o nosso Jake. E Jake tá aqui, gente. Isso não é engraçado, porque, né, ele escorregou lá. Ele pisou no cocô. Isso é sinal de dinheiro. Ele ainda pisou em casa. Nossa. Nossa, quando ele já vai ficar fedido, né, filho? E aqui chegou, gente. Chegou ela? Amores, vocês não acreditam no que aconteceu. Vocês viram que a nossa Rachel, né, adotou uma cachorrinha. Na verdade, pediu pra adoção trazer até aqui, o centro de adoção trazer até aqui. Pra ela conhecer a cachorrinha, né, e ver se podia fazer aí uma amizade com a nossa minting. Porém, chegando aqui, o nosso, como que é o nome dele, gente? No boy, eu acho que é assim. O agente de adoção, né, ele disse que teria um cachorro pra adoção que tinha chegado horas atrás, exatamente na raça da nossa minting. Então, ele resolveu trazer o cachorrinho pra ver se a gente preferia Manu ou o cachorrinho. E aqui está o Pepe, gente. Pepe é da mesma raça de minting, né? E é um cachorrinho, gente, que vai poder se relacionar com minting. Então, achei super legal. Tá? Já cliquei aqui pra adotarmos. Então, ele já está no nosso núcleo familiar, ó. E ela vai aqui bater um papo com ele, gente, né? Com o nosso agente de adoção, pra falar que gostou bastante do cachorrinho, né? Falar pra ele que muito obrigado. Vamos, né? Aqui, amigável. Vamos ter uma presença amigável. Vamos agradecer ele por trazer o Pepe pra gente, né? Que ele vai fazer muita amizade aqui com a nossa minting, gente. Ele está aqui explicando. É, você ligou lá. Eu fiquei sabendo que você se interessava por um cachorro da raça tal. E como chegou horas depois, então resolvi trazer pra você. Então, tá. Está indo embora. Ele está indo embora, né? Porque já foi adotado o nosso Pepe. Cadê o Pepe? Pepe está aqui, gente, cheirando. Meu Deus. E eu posso fazer alguma coisa entre os dois cachorros aqui? Não, gente. Copela. Os dois não podem de um descer com o outro. Mas Pepe está aqui, ó. Olhando tudo, observando tudo. Isso é legal. Zoe, vem afagar. Vem conversar com Pepe. Tem aqui, conhecer. Isso mesmo. E, amores, se a nossa minting tiver que ter filhotes de Pepe, vai ser por conta própria. Porque vocês viram que não tem como a gente mexer com os animaizinhos, né, gente? Não tem. Mas pelo que eu estou vendo, ela está gostando dele, sim, ó. Quer dizer, ela está meio enciumada. Mas faz parte. Vamos brincar com ela também. E vamos também aqui pegar no colo. Ela está meio enciumada, mas tudo bem. E olha para o Jake, gente. Vê se tem condição de uma coisa dessa. Não, fala sério. Não tem condições, né? E o Rachel ganhou dois... Cadê, gente? Cadê? O Rachel ganhou dois mil oitocentos e oitenta e nove do trabalho. Aqui, notificação de adoção. Alguma criança foi adotada. Zoe acaba de saber... De saber que Pepe tem o seguinte traço. Investigador. Olha que legal! Ele é investigador, gente. Que interessante. E aqui tem alguma coisa aqui pifada. Hum, já estou ouvindo o barulhinho. E eu não sei de onde que é. É o banheiro. É aqui fora? Aonde que é, gente? Não sei. Não sei mesmo. Vem aqui, ô Rachel. Vem aqui balançar com o seu marido. Porque o seu marido está meio brincalhão hoje. Quer dizer, você não, né? Você pode vir aqui. Brincar na chuva. Zoe, vem balançar com o seu pai. Na verdade, vem pedir para empurrar. Aí você pede para o seu pai te empurrar. Isso mesmo. Ó, meu Deus. Zoe está feliz, gente. Com os dois cachorrinhos que ela tem agora. Preciso só colocar mais uma caminha, né? Para o nosso Pepe e tal. Eita, alguém está ligando aqui, gente. Número desconhecido para Zoe. Eles escolheram você. Vão chegar em breve. Espere, quem é? Desliga. Ah, eu desligo. Ai, povo besta. Né? Cheio de gracinha. Bom, amores, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Hoje, a gente conheceu as gênias de Bonnie, né? Angélica e Eliana. E também hoje, a gente adotamos o nosso Pepe, que vai fazer aí uma grande companhia para a nossa mente. E é isso, amores. Muito obrigada a todos vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixe de deixar seu like, compartilhar, se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo do canal da Nessa Gamer. Um super beijo. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.